E aí pessoal, tudo bem? Pra quem não conhece, eu sou o Roberto da Jair Seu Tecno E a gente tá vendo com um vídeo aí com a... Já montamos a bancada do voltão ali no canto, entendeu? É, aqui pra ele trabalhar Coloquei uma iluminária aqui em cima também, entendeu? Essa aqui é a arte da Jair Seu Tecno Entendeu? É a mesma que a minha lá Que a minha não dá pra ver Mas ali, vamos ver aqui, ó É a mesma, coloquei um cabo de aço Pra descer até a bancada Fica bem melhor pra trabalhar, né? Fica legal, ó Tem um cabo de aço lá em cima Aí desce aqui e fica Fica legal a iluminação da bancada Entendeu? Então finalizamos aí a parte da bancada do Valter Entendeu? Então aqui já Já está pronta Iluminação, energia, elétrica Já tá tudo ok, entendeu? Só falta aquela parede ali pra nós finalizar Né? É, a gente vai entregar Essa parede aqui Nesse vídeo ainda, entendeu? A gente vai fazer a entrega dessa parede Aí esse aqui é o vídeo de número 6 Né? A gente vai finalizar aquela parede Né? Aí depois eu tenho que colocar o outro da Jair Seu Tecno Ali em cima E fazer algumas alterações E graças a Deus a loja já está finalizada Entendeu, pessoal? Então é isso aí Se for possível inscreva-se Deixa o seu like É muito importante É isso aí, pessoal Só você querer acreditar Correr atrás E ter fé Entendeu? Aqui a gente trabalha com muita dedicação Muito esforço Entendeu? Mas sempre coloque Deus em primeiro lugar Que Ele vai te ajudar Mas tenha fé Entendeu? Também não adianta Colocar na mão de Deus Né? E não ter fé Tem que ter fé Entendeu? Então o fundo aqui Tá uma bagunça A gente começou a Né? A organização Já tá até sem luz aqui Que a gente já finaliza Já entrega Entendeu? Pra quem não Não me segue aí Tem um vídeo De quando eu comecei aqui Que foi a primeira parte Entendeu? Aí depois a gente Viu pra frente Entendeu? Aí graças a Deus Aí Deus abençoou E a gente está aí Onde está Graças Primeiramente a Deus E nosso esforço Aí como está Lógico 100% Em questão do teto Eu vou recuperar um pouquinho Entrar uma grana Pra nós fazer Porque aqui é tudo parceria Entendeu? Tá vendo ali? Já comprei os produtinhos Aqui ó Pra vender já Entendeu? Pra já estar ajudando Aí na parte financeira Entendeu? E é isso aí pessoal Ó Aí ó Bem grande Tá vendo? E é isso aí Entendeu? Ali é a porta de vida A porta de vida Termina essa semana também Nessa semana já Já tá tudo ok Aí que vem a fase boa Entendeu? Aí graças a Deus Depois que a gente Reformou a loja O movimento também Melhorou O pessoal tá muito curioso Do que que tá acontecendo Acaba entrando aqui Aí descobre que é uma Assistência técnica De longe né E acaba Chamando mais cliente Entendeu? Aí agora Eu vou tá fazendo Um Falando pra vocês Eu tô procurando Uma O pessoal que mexe com porta Que faça Arte né Mas eu quero Não aquele tipo de grafite Eu quero fazer Um artigo legal Entendeu? Se vocês souberem Pode tá deixando O telefone aí Eu moro aqui na região De Sapopim Vai ter o Tome Vilela Zona Leste de São Paulo Entendeu? Se vocês tiver alguém Pra indicar Pode tá deixando aí Embaixo Mas eu vou mexer A arte da porta Vou pintar a porta De branco Entendeu? E vou fazer Uma arte legal lá Tô vendo Com o voltão Entendeu? Mas é isso aí pessoal Finalizamos A mesa do Walter Como eu falei pra vocês Aquilo ali ó Essa aqui é uma Bancada né Uma bancada Que tinha aqui na frente Pra quem me acompanha Tinha uma bancada Aqui na frente De fora a fora Entendeu? O que que a gente vai fazer? A gente não tá jogando Quase nada fora Entendeu? Que estão ainda mais De planejado A gente vai pegar aqui Vai chamar A gente mesmo Vamos interligar Essa bancada De fora a fora Na parede aqui ó Depois que fechar Entendeu? Pra colocar os computadores Em cima Pra o Walter fazer manutenção Aquilo aí Minha bancada Ela já tá pronta Entendeu? Então pessoal É isso aí Se for possível Inscreva-se Deixa o seu like Que é muito importante Mas é isso aí É o número de vídeo 6 Nesse vídeo Eu vim apenas mostrando A bancada do Valtão Que já está pronta Né? Pessoal Não dá pra fazer o vídeo Aquele vídeo montando Desmontando Porque tá muito corrido Pra gente Entendeu? Pessoal Eu tô um mês Direto Entendeu? Trabalhando Correndo atrás Buscando meu pai Lá em Guaianaz Depois trazendo de volta Tá meio que corrido Pra mim Ainda mais os Correios Cara Os Correios Tá dando uma dor de cabeça Eu tô com cheio de mercadoria Que eu comprei Que não chegou até agora Entendeu? Então tá com prazer De 25 dias Pra gente entregar Ainda mais Nosso código postal Né? Eu não sei o que tá acontecendo O pessoal Tá demorando Pra fazer a entrega Entendeu? Então você que é logista Que tá esperando Nossos produtos O conserto Tá demorando Pessoal É o Correio Entendeu? O Correio Tá complicando tudo Tá uma bosta Falar a verdade Entendeu? Mas é isso aí Hoje é domingão Né? Vou postar esse vídeo amanhã Segunda-feira Né? Dia 13 Então o que acontece Que já finalizamos Né? Não deu pra mostrar Postar O vídeo Montando a bancada E durante a semana Aí pessoal Vou subir alguns vídeos Aí de manutenção Um ou dois vídeos Né? Porque vai ser um pouquinho Mais corrido pra gente Porque tem que fechar Aquela parede E entregar lá o fundo Beleza? Então amanhã Eu já subi esse vídeo Hoje eu já subi o outro Né? Da parede Fazendo tal tal E esse aqui É da bancada do voltão Beleza? Conforme vai andando Né? Pra quem não sabe Ele tinha uma janela Né? Aí eu fiz um quadro Só pra tampar a janela Porque eu mandei fazer Um quadro também Do Steven Jobs Né? Steven Jobs Entendeu? Aí eu vou pôr ali Naquele lugar Porque ali é uma janela Né? Beleza pessoal? Então não esqueça De deixar o seu like Se inscrever em nosso canal Porque é muito importante Aí a bancada Tá aqui Já voltei a trabalhar Graças a Deus Voltou também Montei ontem A bancada dele Finalizei ontem Falei Vou fazer vídeo Beleza pessoal? Então é isso aí Falou Valeu Até a próxima Não esqueça De deixar o seu like E inscreva-se em nosso canal Falou Valeu Até nós Até nós é fogo Até a próxima Falou Tchau